Hoje quero falar com você sobre agricultura familiar. A você, do campo, mas também da cidade. Dizem os camponeses no Brasil, e é verdade, que se a roça não planta, a cidade não janta. E quem planta no Brasil é o agricultor familiar. Alguns dados, às vezes, você ainda não sabe. 70% do que vai para a mesa do brasileiro é produzido pelo agricultor familiar e não pelo agronegócio. 75% do emprego na área rural é também da agricultura familiar. A agricultura familiar é responsável também por 10% do produto interno bruto no Brasil. Isso equivale, por exemplo, ao produto interno bruto das montadoras de veículos, que são tão poderosas. Imagine, portanto, a força que tem a agricultura familiar nos municípios menores deste país afora. E lembre você que está na cidade, que a alimentação, como já disse, vem destes trabalhadores. Eu sou defensor da agricultura familiar. Fui autor, inclusive, da lei que criou a agricultura familiar como obrigação do Estado, e que coloca agora a obrigação de todo ano termos um plano com recursos estabelecidos e com metas a serem cumpridas para que a agricultura familiar se fortaleça em Minas Gerais. Eu espero que o governador Fernando Pimentel, que tenho esperança será o nosso governador, possa aplicar esta lei em sua plenitude para que a agricultura familiar cresça, floresça e que a gente gere mais emprego e faça com que na roça a gente divida a renda e combata o êxodo rural.